Estou de volta com o nosso Vida Melhor, gente. Agora é hora de música aqui. Gosto sempre de trazer novidade, né? E tem tanta gente talentosa. Hoje o nosso convidado é muito talentoso. Ele é de Manaus e começou muito cedo cantando. Cantou em diversas igrejas, passou por diversas bandas. Eu tenho aqui, ó, Gata Sanhada, Forró Celebridade, Água Cristalina. Ele participou do concurso Jovens Talentos do programa Raul Gil. Ó, que legal. E fez um grande sucesso lá. Ele canta, interpreta, compõe e vai mostrar um pouco desse talento e bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo, José Saraiva. Prazer em recebê-lo, viu? Que alegria. Seja bem-vindo, a casa é sua. E solta a voz aí pra gente. Então, vamos lá. Essa música é de sua composição. A festa é imperial Jornalistas à frente num ritual A dama de copas quem chegou O rei dos povos nomeou seu sucessor Façam a limpeza ao meu redor Mendigos e sententos, por favor Minha festa não pode dar errado Fechem os olhos para não ver os culpados Estão tentando me calar Minha opinião não bate com seus ideais Estão tentando me apagar Mas não vou calar Mas não vou calar a voz com esses irracionais Fazer promessas insanas de ingratidão Tirar a esmola dos pobres Tirar a esmola dos pobres é a solução Falar o que pensei não adiantou Criei muita polêmica Mas não dei tanto valor Começar a lutar Foi o que eu quis Por um novo lar e mais feliz E me deparei com a corrupção Falei até demais Vou mudar quem sabe de país Estão tentando me calar Minha opinião não bate com seus ideais Estão tentando me apagar Mas não vou calar Mas não vou calar a voz com esses irracionais Estão tentando me calar Minha opinião não bate não Mas não vou calar a voz com esses irracionais Ah, 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 ah Entendo, mas não vou conseguir Não vou não, não dá Ninguém vai ficar lá de jeito nenhum Muito menos apagar esse brilho Que coisa linda, viu? Que voz linda Muito obrigado, gente Essa música é sua Essa música é minha, na verdade eu compus em meio toda essa situação A gente quer deixar a nossa mensagem pro mundo e contribuir de alguma forma Aí a gente não vai se calar, esse ano tá começando Tá começando E a gente vai começar com essa força, né? E com o pé direito, né? Gente, José Saraiva, olha que máximo E ele canta lindo, quem acompanhou no Raul Gil se emocionou Daqui a pouco eu quero conversar um pouquinho sobre esse momento Quero que você cante O que você cantou lá no programa e que foi o maior sucesso? Olha, lá eu cantei entre várias músicas Uma das que mais marcou foi Alejandro Sanz Que foi quando Nada em Me Ver, que é um sucesso E Sonho de um Palhaço também, né? Foi o grande auge Como é que essa música é Sonho de um Palhaço? Vejam só Que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar E do Alejandro Sanz? Do Alejandro Sanz, é Às vezes me levo dois mil voltiretas Me emprestem tus sonhos Nas portas abertas E aí vai Que lindo, gente Segura aí, eu volto já, já Perfeito Um beijo pra toda a turma de Manaus José Saraiva de Manaus Lugar que eu amo muito Beijo gigante pra vocês Bom, desde sempre Você aprendeu a cantar com alguém Na verdade, temos sempre uma influência musical Ou você tem um avô Ou você tem um tio No meu caso, eu tive avô músico Mãe cantora Pai pastor Irmão cantor E aí foi desde dois aninhos Já cantava Sem saber ler Por que você cantava pequenininho? Nossa, eu lembro que eu tinha uma música Eu e meu irmão E meu pai me colocava em cima da cadeira Do púlpito E aí tinha uma música que era gospel Que era repetitiva Meu irmão falava e eu repetia Como não sabia de nada Ele começava Eu sou de Jesus E eu vinha Eu sou de Jesus Ele me escolheu Ele me escolheu Repetindo a mesma música Era muito engraçado Lógico, na época Devia ser de cômico Mas é lindo Começou por aí E aí não paramos Gostoso E aí você vem Percorrendo essa carreira Sim E olha É realmente espetacular O dom que ele recebeu de Deus Toca o coração da gente Vai te emocionar agora Porque ele canta pra gente Everything I do Essa é uma das que eu canto Em casamentos A gente faz muita entrada De casamentos De noivas E essa é uma das que eu canto Geralmente quando tá entrando A noiva Depois da marcha nupcial Vem com essa música Então olha Se é você que tá planejando O casamento aí O seu ou da filha Ou da neta José Saraiva Ele pode cantar na sua peça Everything I do Vai lá Look into your heart You'll receive what you meant to me See, set the heart Said to soul When find me that you serve No, no, don't tell me It's not worth fighting for I can't tell It's not worth dying more No, it's true Everything I do I do it for you Look into your heart You will find There's nothing that's too hard Take me as I am Take my life I'll give it up Our sacrifice Don't tell me It's not worth fighting for I can't tell me It's not worth dying more No, it's true Everything I do I do for you There's no love Like your love I know what I Could give me more love There's no way Always you'll die All the time Oh, yeah I need you I need you I need you Oh, yeah Oh, yeah Oh, you can't tell me It's not worth fighting for I can't help It's not worth dying more Oh, yeah With fighting for you I'm dying for you Oh, I'm dying for you Yeah I'm dying for you You know it's true Everything I do I do it for you Meu Deus do céu Gente É isso Que isso Que voz é essa Que interpretação Que lindo Muito obrigado Nossa, meus parabéns Ai A gente tenta se divertir Por aquilo que a gente vive Isso é minha vida Deixa essa luz nunca apagar Solta essa voz e voa Eu que te agradeço Por isso Por essa oportunidade Isso é fantástico Poder estar aqui com você Que admiro e sou fã Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu quero que Eu quero muito que vocês sigam Que vocês curtam Que vocês compartilhem Vamos fazer o José Saraiva Fazer mais sucesso ainda Porque você merece Você já gravou seu primeiro CD? Não, na verdade Eu fiz algumas participações em bandas Com bandas, mas nada solo Agora eu tô preparando o material Mas agora tem que rolar um convite Atenção gravadoras Gente, o que vocês estão esperando? Ele canta, ele compõe Ele interpreta Ele é maravilhoso É José Saraiva Contato pra shows 0119-4769-6696 0119-4769-6696 O site é Emerson Queiroz É Queiroz com K e Z no final Emersonqueiroz.com.br E siga no Instagram Eu mesma já postei Fiz uns stories dele Eu sigo o José Saraiva Júnior Lá no Instagram Tudo junto José Saraiva Júnior Ou então É Queiroz É Queiroz que é a nossa empresa de eventos Que máximo Meus parabéns Tudo de bom 2018 Lindo, lindo, lindo Como essa voz maravilhosa Que você trouxe pra gente hoje Com certeza será maravilhosa Começando com o pé direito Muito obrigada Que coisa, gente Bom demais, né? Parabéns aí A todos que estão envolvidos nessa história, né? Ele falou do pai e da mãe Com certeza A gente, um cantor Tem sempre alguém que deu a força Que deu a inspiração E ele falou Que tem essa inspiração na família Isso é lindo